Fala aí caberinha, estou aqui mais uma vez para mostrar essa vitrola aqui, 209 Electronik, Philips, infelizmente não está funcionando, está bom, mas vou fazer parte aqui, mais um item da minha coleção, tem um LP aqui, que eu coloquei só para fazer o vídeo mesmo, ela tem aqui um dispositivo, para poder regular o peso da agulha, ela tem um display eletrônico, aqui tem escrito automático, e aqui não dá para ver o que tem, mais dois, dois displays pequenos aqui, tem um stop, 33,45, e aqui eu acho que é volume, alguma coisa assim, quem sabe eu restauro, mas por enquanto está aqui de enfeite, um belo enfeite aqui, um belo item para coleção, todo mundo aí do canal já viu o meu Philips AS125, que é o som que eu uso, o meu toca disco, E é isso aí galerinha, só foi para mostrar mesmo, esse belo exemplo, quem souber o ano, mais ou menos de que década, de 70, de 80, que é esse aparelho aí, pode colocar aí no canal, o ano né, quem souber o ano, pode dizer aí, ela tem um quebradozinho aqui, ela tem um quebradozinho aqui na tapa de aclilho, que eu colei, para poder pôr ela no lugar, tem um arrastador, mas, fora isso, está um bom, um belo enfeite, tá bom? Deixa eu fechar aqui ela, vou mostrar para vocês, Olha só, aqui ao lado de uma TV sempre Toshiba, né, sempre, também está aqui, infelizmente também não funciona, Max Collor, mas essa daqui está mais fácil de pôr para funcionar, vou mandar para um técnico aí, que ela só está com a imagem fechada, né, já essa daqui, Encontrei ela em uma situação deplorável, não tem mais nem o cabo de força, não tem mais nada aqui atrás, felizmente, acho que não dá para restaurar, hoje não tem profissionais para isso, pelo menos não aqui na minha cidade, eu procurei aqui no Recife, ninguém quer pôr a mão numa coisinha dessa, Mas, está aí, quem souber o ano, a década desse aparelho, comenta aí, valeu galera!